Música Rô, 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 papai noel chegou Rô, 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 papai noel chegou Não, vamos que é papai noel Na janela do quintal Papai noel deixou Meu presente de natal Como é que papai noel Não se esquece de ninguém Seja rico ou seja pobre Um carinho sempre vem Seja rico ou seja pobre Um carinho sempre vem Rô, rô, feliz, Natal Vamos, quer é um presente? Você quer ganhar um presente? Sim! Vamos lá Jura que papai noel Ó, muito presente, ó É um presente? Papai tirou um torzinho e caiu aqui no chão Espera aí Nossa! Era o que vocês queriam? Sim! O que vocês pediram? Sim! Tá um pão de parada, hein? Vocês botaram a cartinha? Papai noel fez o que coisa para transmitir para vocês Obrigada! Então vamos lá Papai noel, aproveita também e dá os nossos aqui, ó Esse daqui Desculpa, filha É igual É o patinho É o patinho Só tem um problema Aquele que vocês queriam Acabou Só tinha o que a Nia experimentou Mas o moço disse que chega semana que vem na loja Então se quiser esperar e trocar Gostou? É o seu também Rô, rô, rô Aqui, ó Também tem o do vovô É também igual, né? Como é que vocês estão ganhando presente? Comportado? Pode abrir aí Abre o presente Ai, amor Gostou? Gostei muito Viu? Como é que papai noel é bom? Ai, eu não quero mais Bota, eu vou tirar a tua peça Filmando Olha aqui, o modelo parece com a da racunzela É grande, né? É Que legal, hein? A da racunzela é maior Depois vocês têm que medir pra ver Não, a da racunzela é maior E o patinho de minha filha gostou? Eu amei aí Mesmo desse modelo ou vai querer trocar pelo outro? Eu gostei do outro Gostou mais do outro, né? Semana que vem a gente troca É Esse tá muito preto Esse tá muito preto, né? O outro era rosa Rosa? Se quiserem tirar o aparelho, meninas Papai Noel Vou pegar a nossa coleção de bom gosto Para você ver o que a gente tem Cai da terra Já tem a gruta aqui que não são gugos É, a gruta é Não tem um gugo no saco É muito presente Hein, Papai Noel? Pode pôr um gugo preso aí nesse saco Tem um gugo no saco É, caiu no saco Caiu Lá caiu ele Caiu? Caiu Tá Caiu Caiu É um calhão só Eu acho que foi o Papai Noel Vê se o Papai Noel dá sorte de abrir um gugo que vocês não têm É É É, por causa da lua Escolhe um e aí vocês abrem Escolhe um Papai Noel pra elas Escolhe um pra nós Gostou? A gente até mesmo tem dois É? E a família e a família também Ah, tá te dando, Papai Ah, tá me dando? É, eu te lembro Obrigado Meu, Papai Noel ganhou um trajeto também, viu? É Papai Noel também ganhou Viu? Sim Olha Ai, que legal A gente ainda não tinha esse É do Rei Leão Ih, que legal Oh, oh, oh Papai Noel Ela queria que o dente caísse no Natal Pra ela dar de presente pra fada do dente Tá molinha, né? Cadê a mais treina? E o teu, Nini? Ah, Nini tá com dois molhos Esse tamanho É? É E agora o Papai Noel tem outras casas pra ir também, né? É Vocês estão dos coleguinhos O Papai Noel já vai visitar outras coleguinhas Eu vou tirar um retrato do Papai Noel Abraçar e descendo o Papai Noel Olha pra mim Agora o Papai Noel já tem uma coleção de Google também De tantos que vocês deram pra ele Já pode trocar com vocês Feliz Natal Feliz Natal Então tchau, Papai Noel Vocês levam ele lá? Eu vou lá Tchau Feliz Natal Obrigado Feliz Natal pra você também Tá legal Muito obrigado Obrigado pelo presentinho que me deu Obrigado também pelos presentes, Papai Noel Obrigado também pelos presentes, Papai Noel Só Papai Noel aí que vai visitar outras coleguinhas Tchau Tchau Feliz Natal Tchau Papai Noel Vai com Deus Tá Tchau Olha o ponto de Google Olha Ele deu certinho o que vocês pediram, hein? Um monte de Google, né? E até mais A gente pediu alguns Ele deu quantos? Deu muitos Eu sei lá Ah, eu pensei que você estava perguntando que número É Ai, Eva! Um rei titão É que eu prendi ele na caixa de sapão É, o nosso acabou caindo na caixa de sapão Na caixa de sapão Eu comprei Eu gostei Já tem que comprar Google por um bom tempo, né? Abriu E aí, gostaram, meninas? Sim Foi mais do que a gente esperava Foi mais do que a gente esperava Muito legal, hein? Não, como você tem que poder se tirar? Fala, Mulan! Fala, Mulan! Fala, Mulan! Mulan, apareça! É porque ele falou Eu vou tirar a cinderela Tira a cinderela Tira a cinderela Pode tirar, Mulan! Então, ganharam o quê? Os Googles, o patins e a Mulan por enquanto, né? E também essa camisola lá da loja Terra do Nunca Com essa máscara da Ladybug Ah, é! Ontem também teve esse presente É lindo Que é lá da loja Terra do Nunca No Barra World Pera, eu acho que está de cabeça verdade Não está, não! Não tem logo, não! Não? Ah, é muito linda É E como eu não me lembro da mesmo É Escreve aqui em casa nos comentários Qual das coisas que você mais gostou Que a gente ganhou de Natal Se foi a Mulan Os Googles O patins Ou a camisola da Ladybug Até eu não sei Tudo é legal, né? É preciso, né? Então, começou já o Natal bem legal hoje, né? É o Natal! E aí, amigas e amigos? Gostaram? Bom, nós gostamos de ser acordadas pelo Papai Noel E de ganhar todos aqueles presentes, né? E o Patins A gente vai trocar por outro modelo E a gente vai mostrar esse modelo pra vocês A gente também gostou desse Mas a gente prefere o outro modelo Um Feliz Natal pra vocês É E lembrando que essa data é o nascimento de Jesus O nosso Salvador Não esqueça de deixar o seu like E se inscrever E ativar o sininho da notificação Pra você ficar por dentro de todos os vídeos novos Um beijo e até o próximo vídeo Tchau! Feliz Natal! Feliz Natal! Ho, 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 ho! Ho, ho, ho! Ho, ho!